Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas Meu nome é Diego e estamos começando mais um Bom Dia Bitcoin, é, tô com a voz meio esquisitinha meus queridos Ontem tomei todas, foi duas jarra de caipirinha, mais energético, mais vodka, olha só o jeito que tá Ontem eu dei o reset no cérebro e recomendo a galerinha aí, tá muito estressado? Dá uma resetada meus queridos, tá certo? Bom dia, bom dia, bom dia a todos, pra você que tá assistindo já deixa o like e se não é inscrito inscreva-se no canal E lembre-se de ativar o sininho de notificações, marcar lá todas as notificações Mais que isso meus queridos, a gente tá constantemente fazendo atualizações, inclusive esse final de semana Tanto no sábado quanto no domingo, era sábado 11 horas da noite e eu fiz uma atualização do BTC Que ele poderia vir à correção e de fato corrigiu, anulou até uma das ondas que a gente vai conversar hoje aqui E tá seguindo nossa análise rumo a um toque na segunda LTB que a gente tinha conversado Perfeito? Ou seja, não quer perder oportunidade, não quer perder nossos insights, nossas análises, nossas orientações Simples, acesse o link na descrição do vídeo, tem um link ali do Linktree, tá? Acesse nossos canais oficiais, clica nele, acessa já então o nosso canal do Telegram, arroba Cripto Investidor E nossas redes sociais, comece a seguir também, principalmente o Instagram que a gente precisa dar um boom nele Instagram e Facebook, perfeito? É isso meus caros, bom dia a todos, hoje o vídeo vai ser curtinho, que é vídeo de orientação Então, vamos lá então, BTC BTC Seguiu nossa análise da onda 3 Entretanto, a gente estava esperando o quê? Uma correção dessa onda 3 na região de 58, 800 mais ou menos Dar um toque nessa LTB e jogar para cima Acontece o seguinte A orientação que nós tínhamos passado é que se perdesse a LTB, ele ia vir buscar suporte na próxima E a próxima LTB nesse caso é de fato a regiãozinha aqui dos 53,600 a 52,5 Então, entre 53,5 e 52,5 Essa é a região que a gente tem que ficar de olho e a gente falou sobre isso também na análise de sábado, perfeito? Na atualização que a gente passou Ah, Diego, mas então invalidou? Não, meu queridinho, pode ter feito uma mini onda aqui, tipo uma 3 assim, pequenininha E show de bola, finalizou essa ondinha aqui, tá? E aí essa 3 ficou menor, perfeito? O que a gente tem que ficar de olho agora e entender é o seguinte Opa, deixa eu voltar ali A próxima pernada que a gente vai ter que pegar agora Diego, mas o BTC já corrigiu, não pode ser aí o fundo? Pode sim ser o fundo, aí você vai ter que tentar fazer uma entrada mais arriscada, tá? Eu não gosto, tanto é que eu já passei pro pessoal a orientação hoje Falei, a gente vai observar Porque algo me diz que o BTC vai tentar testar essa LTA aqui, tá? A LTA que vem aqui do fundo Além disso, o Diego Paul também Diego Paul, que é do time de especialistas da Cripto Investidor Ele fez uma análise muito interessante, que é isso daqui, ó Ó, o nosso cabeça, ombro, cabeça, ombro invertido Encosta no toque aqui do pescoço, tá? Da cabeça aqui, ó E o que nós vamos ter nessa região? Nós vamos ter a LTA que vem do fundo Que é essa daqui Perfeito? Nós vamos ter a LTA Que vem seguindo do ombro, cabeça, ombro invertido ou no fundo Então, grandes chances, de fato, da gente ter esse toque aí Nessa regiãozinha aqui, ó Vamos lá 54 52,5 É isso 54 a 52,5 Essa região é uma região que nós vamos ficar De olho, perfeito? E vamos monitorar Porque pode dar compra aqui Ah, Diego, e se eu romper aqui esse pivô em 58? Pode acontecer, gente Pode acontecer de lá Vem aqui e já toca lá Mas Algo me diz que a gente vai lá Tá querendo perder A média A EMA de 200 já perdeu no H1 E a MA de 200 Em H1 também já tá querendo perder Observe que nós temos aqui uma formação muito importante Uma linha muito importante Que é a EMA de 610 610 períodos Que o nosso mestre Bo Williams Ele utiliza no setup dele Que é a EMA de 610, que é essa cinza Observe que tem grandes possibilidades do preço vir fazer isso, ó Essa média vai continuar subindo Dá um toquinho nela E volta com tudo pra cima Então essa área de 54 a 52 É região importante Então a gente tem que acompanhar Perfeito? Não recomendo fazer trade quando tá assim Que tentar achar fundo é complicado A chance de você ficar estopando sem parar O volume de venda foi absurdo H1 já tá com RSI lá embaixo Tá, tá bacana Mas se a gente for pegar histórico Vamos dar uma olhada no histórico do RSI em H1 Nas correções do BTC A gente consegue encontrar Dois níveis de correção Tá, mais forte 16 de RSI E depois Um outro nível Aqui, ó Em 20 a 21 RSI Essa é a faixa E parece que ele tá querendo ir lá Então vamos acompanhar Tem que monitorar agora nesse momento Perfeito? Se por acaso a gente ver que tá revertendo Nós vamos passar call Pode ficar tranquilo Vamos passar call em algumas criptos ainda Deixa eu ver quanto tempo deu 6 minutos Show Então do BTC é isso Vamos ficar de olho Então no possível toque nessa região Pra jogar com tudo pra cima E aí meus queridos Próxima onda Pelo menos 70k Tá, mas eu acho que a gente pode até mais alto ainda Perfeito? Essa onda pode ficar entre 70 a 80 Tudo vai depender do tamanho da onda 1 Pra gente projetar 3 e projetar 5 depois Nesse momento Tá Muito bacana Perfeito? Essa última ondinha Que seria uma onda maior Ela foi encolhida Ficou uma onda menorzinha Completou o movimento Tá? Ficar de olho também Dica, hein? De altcoin pra ficar de olho A gente tá fazendo um movimento Maravilhindo Maravilhindo mesmo Na onde? Na 1 inch A gente pegou a 1 inch Desde esse movimento aqui Lá de 80 centavos A gente passou o primeiro call E a gente passou uma porrada de call Aqui nessa subida Tá? Então a gente E eu falei Faço o hold Eu ganhei as criptos No airdrop da 1 inch E soltei ela lá em cima Tá? Então Valeu muito a pena Me render uma bela de uma grana Agora O que que nós temos aqui? Nós temos aqui Um power breakout Com o nosso querido Mestre também O O Palex Tá? Ele gosta de utilizar Muito sobre isso Diversos trades usam Isso daí, tá? O que que seria Esse daqui Que é o super breakout? É um retângulo De consolidação Onde o preço fica ali No zigue-zague Quicando Observe que a gente Colocou um alarme aqui Em 4,51 Pra quê? É pra entrar? Não Eu acho que Ele deve bater nessa região Dar uma corrigidinha Pra daí a gente Tentar pegar Esse trade Tá? A gente vai esperar Um pullback Alguma coisa assim Pra entrar Porque agora Já esticou demais Enquanto o BTC caía O bichinho subiu 10, 12% Então vamos ficar de olho Nessa regiãozinha aqui também Perfeito? Sobre a orientação do BTC Era isso Meus queridos Agradeço demais A todos Pelo apoio Se você ainda não faz parte Do nosso plano VIP Só acessar o site Criptoinvestidor.net Tem o link aqui também Na descrição do vídeo De acesse nossos canais E vem fazer parte Da comunidade Que mais lucra do Brasil Beleza? Muito obrigado a todos Tenham uma ótima semana Uma semana abençoada Vamos tomar cuidado E como eu sempre digo Às vezes o melhor trade É não fazer trade Vamos observar Não se arrisque O mercado tá caindo Não tente achar fundo Tentar achar fundo É muito complicado A gente acaba tomando Muito stop nessa situação Falo por experiência própria Eu aprendi isso na pele Já perdi muita grana Tentando descobrir fundo Eu não faço mais isso hoje O que eu faço? Se por acaso Seguiu a nossa análise Bater na LTA Ali naquela região Aí é diferente A gente tava esperando isso A gente não tentou descobrir Compra na regiãozinha Que eu passei De 54 a 52 Coloca um stopinho curto Se perder essa região Beleza Pra onde vai o preço? Vai lá pra baixo Lá para os 49, 48 Mas eu acho que deve segurar Nessa LTA Que eu falei aí No vídeo Perfeito? Muito obrigado a todos Deixa seu comentário Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Venha seguir a gente Aí no Instagram E no Facebook O link tá na descrição Valeu E no Facebook Nesse O link tá na descrição Obrigado.